E continuando na Avenida São João, chegamos ao Lago do Pai Sandu, onde está a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja foi inaugurada em 1903. Na Avenida São João, esquina com Rua Líbero Padaró, encontra-se o edifício mais antigo de São Paulo, o edifício Martinelli. Conta com 30 andares e 107 metros de altura. Essa é a Rua Líbero Padaró. Continuando pela Líbero Padaró, chegamos à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fundada em 1827. Ao seu lado, o antigo Convento de São Francisco, fundado em 1647. À esquerda, a faculdade e a direita, o Convento. Esse é o Largo de São Francisco. Essa é a Rua Benjamim Constant, que liga o Largo à Praça da Sé. A Praça da Sé ocupa uma área de 50 mil metros quadrados. Tem 250 árvores plantadas. Em sua Praça Cívica, tem 32 palmeiras. Sua estação de metrô serve às linhas Norte, Sul, Leste e Oeste. E é o marco zero geográfico da cidade. Esta é a Catedral da Sé. A Catedral da Sé tem 100 metros de altura, 111 metros de comprimento e 46 metros de largura. Seu estilo é gótico. Abriga 8 mil pessoas. Quaseira. A Catedral da Sé.